A gente tá falando da Rafa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui e a gente vai jogar Free Fire mais uma vez Olha bem, eu vou jogar para o vídeo First one Olha só Morri, gente! Gente, eu droguei! Mas agora... Olha, agora é só mais... Mais uma vez com a nossa... Até 90... É isso. Só... Com a sua mão abaixo Muita gente tá morrendo... Eita, pô! Chegou a flor! A versão do Super Sonic Nossa! Olha só, essa morse! Vão me caí! Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Uaah! Essa morse! Boa noite, girl! Boa noite, girl! Boa noite! Boa Meu pai Dá like e comenta Chama alguns inscritos Pra vir aqui no meu canal 100 mil inscritos Não Chama dentro Aqui Chama dentro Ah Que pilantra E ó, a gente é louco Vagabundo É boa Oi, bonequinha, bonequinha É esses caras aí, tá? Tá bom Gente, não bugou Não bugou nada É bom É bom Oi, eu sei, eu sei Eu não quero não Tem que ter room Tem E aí Tem que ter mostro Tiago Vou pular. Oh! Nossa, o cara tá matando, hein? Nossa! Nossa! Bom, se vocês querem um vídeo que vocês querem, você vai cair, tá? Que, ó, eu disse, né? Se vocês querem um vídeo que vocês querem, comente aí! Pra, pra, coração, todos os seus comentários! Então... Pega isso, pega isso... Não. Comprar. Tá bem, tem uma passagem embaixo, gente. Se eu for meu celular novo, que é vermelho, que eu gosto de vermelho, Pega o cenário, também é vermelho. É vermelho. É vermelho. Pega isso, se eu for meu celular, vou te vermelho. Pega isso. 1 1 Bom Não, gente Não acho que a gente fica por aí E um beijo e um abraço E tchau, tchau, gente